A senhora foi relatora do projeto na Câmara dos Deputados sobre a possibilidade da iniciativa privada de empresários adquirirem vacinas para vacinar, evidentemente, os seus funcionários com um repasse similar para o SUS, respeitando o Plano Nacional de Imunização. Esse projeto agora segue para o Senado. Queria que a senhora descrevesse um pouco do projeto para além do que eu já coloquei aqui e se a senhora imagina que haverá alguma resistência na outra casa legislativa. Olha, a nossa expectativa é que não haja resistência, porque esse projeto tem um cunho social, é um projeto que foi feito para trabalhador. As narrativas criadas muitas vezes pela oposição, que fazem oposição e é natural, e a gente até entende que é legítimo, não pode impedir que a gente possa trazer vacina para o Brasil. Você imagina se o particular comprar, vacinar o seu trabalhador e ainda ter que doar a mesma quantidade para o SUS, se isso é ruim para o Brasil. Isso não tem como ser ruim para o Brasil. E nós colocamos algumas travas legislativas aí, garantindo que a imunização do Brasil não fosse parar. Ou seja, essas empresas que já venderam para o SUS, elas não poderão vender para o Brasil até entregar a mercadoria para o Ministério da Saúde. E se também... Ah, não, e a disputa econômica? Ora, se a empresa quer vender mais, porque o Brasil já comprou todas as doses, ela vai entregar mais rápido para vender para a iniciativa privada. Então, há uma lógica no projeto. A gente fez uma construção, foi uma semana bem difícil para nós. A gente tem discutido isso com todo o respeito aí com quem tem uma opção de divergência ou um entendimento diferente, mas o projeto foi aprovado ontem e eu acho que ele vai ajudar aí muito. Deputado, o que os críticos ao projeto alegam, argumentam, principalmente profissionais da área da saúde, infectologistas, epidemiologistas com quem eu conversei, quem eu ouvi, é que isso acaba criando uma fila paralela da vacina. O projeto até recebeu um apelido aí na Câmara de fura-fila. Então, quer dizer, essa fila tem um critério, ela não é aleatória. Ela começa pelas pessoas que têm maior risco de morrer, que são mais vulneráveis. Num cenário de ampla oferta de vacina, seria perfeitamente capível e normal que a iniciativa privada participasse desse processo. O problema é que a gente está num cenário de escassez de vacina. Então, o que esses profissionais de saúde argumentam é que acabaria criando uma fila paralela e de concorrência, competição com os governos. E também tem uma parte que os laboratórios, os grandes laboratórios, nem vendem para a iniciativa privada, eles vendem só para os governos. Eles têm esse contrato de compra com o governo brasileiro, de venda para o governo brasileiro, por exemplo, mas ainda vai levar um certo tempo para conseguir efetivamente entregar essas doses. Eu queria saber como a senhora responde essas críticas, se parece razoável que um trabalhador na faixa de 35, 40 anos, que tenha muito menos chance de morrer se for contaminado pela Covid-19, eventualmente receba vacina antes de pessoas do grupo prioritário, que só devem se vacinar todas até setembro. Olha só, essa lógica é do quanto pior, melhor. Porque se essa fila que nós temos, se existe uma fila do SUS que ela não anda, se eu estou abrindo uma nova possibilidade, sem interferir nessa fila do SUS, eu coloquei travas legislativas para que a gente não entrasse nesse mercado nacional, junto com essas empresas que já pactuaram com o governo federal. Eu estou criando uma segunda oportunidade do privado, que é bem mais rápido do que o público, para comprar, para agilizar, para fazer negócio, para trazer para o Brasil, para vacinar trabalhador. Isso é muita hipocrisia, é trabalhador. Hoje em dia, o cara que mais se expõe, não é só o idoso, que às vezes pode ficar em casa, mas o trabalhador que tem ido para as ruas, tem ficado exposto ao vírus. E outra coisa que é importante a gente colocar, a imprensa tem colocado isso de forma, às vezes, até muito forte nesses últimos meses, sobre as variantes. Hoje não existe mais grupo de risco, não é o cara de 35 anos que está em casa ou de 60 que pode, às vezes, ficar em casa. O de 35 tem que trabalhar. Nós estamos falando de uma possibilidade, quando a gente abre um mercado privado para vacinar trabalhador. E assim, eu já ouvi cada comentário, que é até engraçado. Vacinar empresário, o projeto não prevê vacinação de empresário. O empresário vai ter que tirar a mão no bolso, botar a mão no bolso, imunizar o seu trabalhador e ainda doar 100% daquilo que ele imunizar ao SUS. Então, assim, como é que pode, na lógica, isso é igual você estar numa farmácia que só tem uma atendente e uma fila enorme e você abrir dois, três caixas. Dois, três... O que vai acontecer? A fila vai andar mais rápido. O cara que está no SUS esperando a vacina, ele vai conseguir ser imunizado mais rápido. Porque o empresário, que não era a obrigação de fazer, está apto e quer fazer. Então, assim, essa lógica eu não compreendo, eu acho que os especialistas colocam de uma forma muito científica e até entendo, mas você pode ter certeza que o privado vai no mercado financeiro, vai no mercado internacional e vai trazer a vacina para o Brasil.